Olá, cumprimentamos você, nosso querido amigo, companheiro de obra aqui na divisão sul-americana. Nós estamos aqui para compartilharmos um pouco mais a respeito da lição, e a lição da Escola Sabatina dessa semana fala especificamente sobre a relação entre o cristão e o trabalho. Meu nome é Isaac, sou pastor aqui no IAP, Instituto Adventista Paranaense, e aqui ao meu lado está a professora Vanessa. Pode se apresentar, professora? Meu nome é Vanessa Meira, sou professora da pedagogia aqui, leciono literatura infantil e todas as outras matérias relacionadas à linguagem e língua portuguesa. Muito bem, é um prazer, uma honra para a equipe do IAP estar compartilhando com todos os irmãos as riquezas dessa lição. E antes de entrarmos no tema, gostaríamos de fazer uma oração. Vou pedir que a professora Vanessa faça essa primeira oração. Vamos lá? Oremos. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dom do trabalho, pela energia que o Senhor nos dá todos os dias, para que a gente se levante e possa trabalhar. Que o Senhor possa também direcionar tudo o que for dito aqui, todo o nosso estudo da palavra e da lição também. Fica conosco, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, professora Vanessa. O trabalho é uma bênção que Deus proporcionou ao homem antes do pecado já. Então, uma das primeiras coisas que a gente percebe ao estudar essa lição é que, ao contrário do que muita gente pensa, trabalho não é resultado do pecado. Tem gente que acha que o trabalho é um castigo que Deus deu ao homem por causa do pecado. A gente já tinha, se você abrir a sua Bíblia em Gênesis 2.15, a gente já tinha trabalho antes do pecado. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar do jardim e cultivar esse jardim. Jardim que Deus fez. Então, Deus trabalhou antes de dar trabalho ao homem. Então, ele fez todo o jardim, produziu o jardim, claro, com a força de trabalho de Deus que é diferente da nossa, mas Deus também trabalhou. Vanessa, a gente percebe no texto que, além de trabalhar, Deus trabalhou buscando a excelência. Isso está ali no texto, porque no final de cada dia, ele olhava para o resultado final do trabalho dele e falava que estava tudo muito bom. Não tinha insegurança, que a gente fica esperando a aprovação do chefe. Exatamente. Ele mesmo gostou do trabalho que ele tinha feito. E aí, no único dia onde ele olhou e não viu que estava tudo muito bem, ele viu que o homem estava sozinho, aí ele falou, não é bom isso aí. Então, ele trabalhou mais, fez a mulher e aí ele viu que era muito bom. Então, depois dessa busca da excelência, Deus, ele para de trabalhar e aí vem o sábado. Então, a gente tem um padrão aí, né? Assim, trabalhar constantemente, buscar a excelência, avaliar o trabalho e aí desfrutar dos resultados do trabalho. Exatamente. Você constantemente se avaliar, não ficar esperando a avaliação do chefe. Você mesmo buscar a excelência e fazer o que está disponível ali dentro das suas forças e fazer o melhor, é o plano de Deus para a gente. E é curioso que no relato da criação, lá em Gênesis 1 e 2, especialmente no capítulo 2, o plano de Deus ao criar o homem, o ser humano, a imagem e semelhança dele, é que o homem reproduzisse algumas ações de Deus. Algumas, por exemplo, ao criar vida, Deus coloca esse princípio no primeiro casal. Vocês também vão ter filhos e vão encher a terra. Ou seja, a ação de Deus, ela é refletida na ação do homem, do primeiro casal, de uma forma reduzida, claro, né? Deus criou com a palavra, ele criou do nada, mas ele queria que o ser humano refletisse um pouco do que ele é. E o trabalho é um desses aspectos, né? E filho é um trabalho. O trabalho doméstico, lidar com as crianças, lidar com a casa, isso é um trabalho. E é um presente de Deus pra gente. É, muita gente pensa que quem está em casa não está trabalhando. Exatamente. Então, a pessoa pergunta, você trabalha? Na verdade, ela quer perguntar, você tem um emprego? Exato. Um emprego remunerado? Porque muita gente trabalha de uma forma não remunerada em casa. E no caso dos filhos, é um trabalho da maior importância, né? E cansativo, fala a verdade. Quando a Nina nasceu, eu escolhi ficar quatro anos. Na verdade, o plano era cinco, né? Mas aí eu fiz a prova pro mestrado. E foram cinco anos tentando dizer pras pessoas que eu estava trabalhando, só não tinha um emprego. E era cansativo, que eu estava muito cansada, mas que era prazeroso também. A gente não pode entrar nos méritos agora do trabalho em casa, que aí a gente vai caminhar por outros caminhos. Mas o trabalho doméstico, ele é importante, ele é necessário e ele é nossa responsabilidade. É minha, é sua, é da Nina também. A Nina é a sua filha, a nossa filha. Exatamente. Nós somos um casal. É verdade. Nós somos casados e a nossa filha se chama Nina. O trabalho da casa é nosso, é dos três. Então, e é um presente. Você, quando Deus falou, não é bom que um homem esteja só, era pra dividir toda a carga também, né? E a parceria no trabalho doméstico e com a educação das crianças é muito prazerosa. Tem que ser, né? Lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 16, diz que em Jesus foram criadas todas as coisas. Tudo que existe foi criado nele. E no versículo 17 fala que nele, em Jesus, tudo subsiste. Ou seja, ele não apenas criou, como ele também mantém. Ele trabalhou pra criar e trabalha até hoje para manter a sua criação, o universo. Esse aspecto do trabalho antes do pecado, ele era muito diferente do que a gente conhece hoje. É, tem um ditado que o trabalho dignifica o homem, mas o salário tira o estímulo. É. Mas, naquele tempo, o trabalho era só pelo prazer de manter a criação de Deus. Era uma motivação, assim, pura, né? Não tinha nenhuma recompensa no sentido financeiro, nada disso, né? Mas o pecado alterou essa relação do homem com o trabalho. E alterou, a gente olha no texto, em Gêneros 3, de uma forma muito ruim, porque o trabalho, a partir do pecado, ele é cansativo, ele traz sofrimento, porque o pecado alterou a matéria-prima, a natureza, passou a produzir espinhos, né? Então, a atividade primordial de Adão era mexer com a terra, com as plantas e tal, né? E agora, com espinhos, com cardos e abróleos, aquilo poderia até machucá-lo. É, o trabalho, então, é um presente de Deus, é plano divino, mas o cansaço e o sofrimento é fruto do pecado. Com certeza. Isso precisa ficar muito claro, Vanessa, porque algumas pessoas relacionam trabalho à maldição, do capítulo 3 de Gêneros. Não, a maldição afetou o trabalho. A existência do trabalho já é prévia, né? É anterior ao pecado. Então, encarar... Existem duas maneiras que eu vejo, maneiras erradas de encarar o trabalho. E se você concorda comigo. A primeira delas é essa, o trabalho é um castigo. Então, a pessoa que encara o trabalho assim, ela já acorda desanimada, né? Segunda-feira de manhã... O despertador toca. Quando o despertador toca, ela já levanta... Essa agonia. Blasfemando, porque o trabalho é um castigo, isso é fruto do pecado, né? A culpa é de Adão e Eva e tal. Meu pai dizia que ninguém gosta de trabalhar. É mentira. Meu pai era meio de ser uma droga. É. E existe uma outra interpretação, uma outra forma de encarar, que também é muito ruim, na minha avaliação, é aquela do workaholic. É aquele sujeito que faz a vida girar em torno do trabalho. Então, o trabalho dessa pessoa se torna um ídolo. A vida da gente tem várias dimensões, né? Nós temos muitas dimensões e a gente precisa cuidar de todas elas. Então, quando você faz de uma dessas dimensões o centro da sua vida, entra em desequilíbrio. Então, o trabalho como centro da vida realmente sempre vai ser um problema. Você vai deixar de lado a família, você vai deixar de lado a saúde, você vai se desequilibrar totalmente. Então, realmente, o trabalho como centro da vida, como se fosse a fonte da sua vida ali, vai te desequilibrar e realmente pode se tornar uma audição. Existe um filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos, onde ele ironiza esse tipo de pensamento, né? Ele é um operário que não tem tempo para nada na empresa, né? Quando ele começa a trabalhar, é uma esteira, uma linha de montagem. E aí, ele tenta ir ao banheiro, tem uma câmera no banheiro, o patrão fala o que você está fazendo aqui, volta para o trabalho, né? E o tempo de almoço não existe mais porque eles desenvolveram uma máquina onde o operário almoça enquanto monta ali as máquinas, né? Tem uma crítica a essa roda viva. A cultura, né? Do excesso de trabalho. Mas isso é muito comum. Eu tenho certeza que 90% das pessoas que estão assistindo a gente, e a gente, muitas vezes, se sente mal de estar descansando. Ou quando a gente vai deitar 10 da noite, você pensa, puxa vida, está muito cedo, dava tempo de fazer alguma coisa. A gente sempre acha que tinha que estar fazendo alguma coisa. Tem aquela sensação de que eu devia estar produzindo alguma coisa, né? Exato. Vou dormir, perda de tempo, né? Exato, exatamente. Tem gente que fala com gosto de dizer assim, eu durmo à meia-noite e acordo às 4 da manhã todos os dias. Isso não é saudável. Isso gera uma ansiedade nas outras pessoas, né? Então, não é legal fazer isso, não é honesto, porque, realmente, tem gente que tem problema de sono e é outra coisa. Mas você dizer isso só para mostrar que você é muito mais... Como que fala? Produtivo. Muito mais produtivo, exatamente, do que os outros. Isso gera ansiedade em todo mundo, inclusive na própria pessoa que mente. Existe um autor chamado Tim Keller, onde ele escreve sobre isso e ele fala assim que transformar o trabalho num ídolo é um problema porque os ídolos exigem sacrifícios. E no caso do trabalho, no altar desse ídolo sempre tem um esposo, uma esposa, um filho, uma filha e, geralmente, tem a nossa fé, que a gente sacrifica saúde, né? Por exemplo, uma frase que é sintomática disso que você falou é a frase Eu me matei de trabalhar. Eu estou me matando de trabalhar. E, geralmente, isso é visto positivamente. É a única situação onde a pessoa admitir que ela está se matando, ela recebe até aplausos e elogios, né? É uma distorção seríssima do propósito de Deus ao colocar o trabalho como uma bênção. Especialmente nós que trabalhamos para a igreja, no caso, né? É uma virtude você dizer que está trabalhando até perder a saúde. Que meus filhos se perderam porque eu também dediquei toda a minha vida. Então, isso é visto como virtude. Mas aí também há um desequilíbrio. Eu acredito que não era o plano de Deus quando ele pensou em tudo isso. Que a gente perdesse família, perdesse saúde, para que a gente pudesse estar fazendo algo que a gente considera que é justo e correto. É. Gênesis 3, a maldição sobre o trabalho, né? Fala assim, com o suor do teu rosto comerás, comerás o seu pão até que você volte à terra, porque dela você veio, né? Você é pó e voltará a ser pó. Então, na própria maldição, já há um aviso de que a nossa vida é meio vaidade, né? Ele vai falar, você vai trabalhar, vai se cansar, mas lembre-se, no final, você vai voltar a ser pó. Tudo que você conquistou é meio desanimador, né? Tudo que você conquistou, se sacrificando, sacrificando a sua família, no final, vai virar poeira, vai virar pó. E você tem exemplos na Bíblia disso, né? O maior exemplo de quem chegou nessa conclusão foi o Salomão, né? No final da vida, ele falou... Vaidade. Correr atrás do vento. É vaidade, né? Vanessa, tem um outro aspecto. A gente está falando do pecado agora durante o... Do trabalho, perdão. Do trabalho durante o pecado, né? Durante o período de pecado. Mas existem coisas boas também, porque Deus quer que a gente trabalhe. Existe uma dimensão pedagógica no trabalho. A preguiça, na Bíblia, ela é vista como algo negativo, né? Então, Deus quer que mesmo nesse período, o ser humano trabalhe, né? Antes do pecado e durante o período do pecado. Por quê? Tem vários motivos. Eu destaco um. Deus quer que a gente trabalhe nesse período, porque o trabalho, manter-se ocupado, é uma salvaguarda, é uma fortaleza contra a tentação. É igual quando está muito frio, se você fica... Se mantém ativo, não sei, você está no Canadá, onde é muito frio, ou em algum polo. Você se manter ativo, você mantém seu corpo quente, né? Eu acho que é uma forma de você não morrer. Sim, manter-se em atividade, né? Exato. Existe um ditado popular aqui no Brasil, não sei se em todas as regiões, mas ele é até um ditado meio pejorativo. Ele fala assim, a mente vazia é oficina de satanás. Então, se você não tem atividade nenhuma, a sua mente vai procurar alguma coisa para fazer e, geralmente, é alguma coisa ruim, né? Alguma coisa errada. Então, você tem na Bíblia Jesus, trabalhador. Ele tinha uma profissão, ele era carpinteiro. Tem Paulo, que era fabricante de tendas. Você tem vários, a maioria dos discípulos de Jesus. Pescadores, né? Trabalhadores braçais ali. E hoje, faz parte da nossa identidade cristã manter-se ativo, porque a preguiça, como eu já falei, é algo visto negativamente. Você trabalha desde quando, Vanessa? No meu caso, é difícil, porque eu trabalho desde os nove anos de idade. Eu era muito criança. Não sei se é porque eu sou jovem há muito tempo, né? Então, no meu tempo, era comum crianças trabalhar. E no caso dos meus pais, eles não me mandavam trabalhar para que eu trouxesse dinheiro para casa. A minha mãe queria que eu trabalhasse para que eu aprendesse a trabalhar, a me comportar num ambiente profissional. Então, eu sempre trabalhei. Eu não me lembro de não estar trabalhando. O momento que eu parei de trabalhar foi quando a Nina nasceu. E ela dizia isso. O horário é importante, minha filha. Você precisa chegar cedo. Você tem que ser a melhor. Veja o que seus colegas estão fazendo. Eu era uma das mais novas. Eu e meu irmão. A gente era criança mesmo, né? Os outros tinham 12, 13. Que tipo de atividade era? Era uma fábrica que recebia livros e todos eles vinham etiquetados e eu tinha que tirar as etiquetas. E a gente ia tirando e colando. E o que isso te ensinou, assim, para a vida? Ah, tem muitas lições, né? Quando você começa a trabalhar. Eu acho que uma das lições é esse sentimento de pertencimento. Você fazer parte da sociedade. Essa sensação de utilidade também. Eu acho muito interessante. Era o que eu me sentia. Eu olhava para a fábrica imensa, aquelas engrenagens, um monte de gente trabalhando. E eu, uma criança, estava ali fazendo parte daquilo tudo. Isso a gente percebe em muita gente quando se aposenta. Parece que ele entra num vácuo, né? Ele não sabe mais o que fazer da vida. E muitos aposentados continuam trabalhando, né? Porque ele precisa daquela atividade até para ter uma identidade. Exato. É, tem sobrenome que significa trabalho. Na história, a gente conta, né? Ferreira. Isso. O meu sobrenome, Malheiros. É uma profissão, né? Os caras trabalham com malhas, etc. É, o trabalho, ele te dá identidade, né? Faz parte de uma dimensão importante da sua vida. Então, essa... Um dos sentimentos que eu tinha era de fazer parte de algo maior. Então, essa sensação de você estar fora, né? Que a gente sente muito na adolescência, de você não pertencer a nada. Isso se preenche muito, muito facilmente com o trabalho. Então, é muito importante, né? Para essa dimensão humana, assim, né? Para o nosso pensamento integral. O ser humano como um todo, o trabalho é uma parte e é uma parte importante. Então, indo para a última parte, afinal, o trabalho agora depois do pecado. Então, durante o período do pecado, Deus quer que a gente trabalhe, né? Mantenha ocupado. Poxa, eu pensei que a gente ia para o céu e ia só tocar a harpa. Muita gente pensa assim. Muita gente pensa que no céu, né? O céu é uma coisa, assim, meio fantasmagórica, fumaças e tal. E a gente não vai fazer mais nada lá, a não ser tocar a harpa. Tem novelas que representam o céu como um gramadão. Você fica andando. Aquele campo de golfe, né? Sim. Não tem nada para fazer ali. A Bíblia, em primeiro lugar, o céu não é um lugar de ociosidade. Segundo aspecto, no céu, estritamente falando, a gente vai ficar apenas mil anos. Apenas mil anos. Apenas em comparação com a eternidade. A gente vai passar a eternidade mesmo aqui nessa terra renovada. E a Bíblia fala, Vanessa, lá em Isaías 65, algumas coisas que vão acontecer aqui. Eles construirão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas, comerão seu fruto. Não construirão para que outras pessoas habitem, nem plantarão para que outras comam. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore. Os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas próprias mãos. E agora vem uma frase bonita. Não farão o seu trabalho em vão. Muitas vezes a gente faz o nosso trabalho em vão aqui. Você gasta uma semana, duas semanas, um mês produzindo, fazendo aquele projeto e tal. Enxugando gelo. E daqui a pouco não dá em nada aquilo. É, mas essa é uma lição importante para quem está deixando para tirar as férias no céu. Não vai ter férias lá. Olha, depois do fim do pecado a gente vai trabalhar. Exato. A gente pensa, não, eu vou descansar no céu. Isso, sem o cansaço e sem o sofrimento. Vai ter chefe, será, no céu? Provavelmente, né? Deve ter iraquia lá. A gente precisa, como seres humanos, a gente precisa dessa. É. Os chefes vão ser perfeitos, né? Sim. E nós, trabalhadores, também perfeitos. Então, o texto que eu li, Isaías 65, dê uma olhada aí. Veja só o que aguarda você na eternidade. Trabalho, muito trabalho. Então, para encerrar, Vanessa, eu queria deixar com os nossos amigos o pensamento que está em Colossenses capítulo 3. Enquanto esse dia não chega, né? Como é que a gente deve lidar com o trabalho aqui? Colossenses 3, 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quando a gente encara o trabalho dessa forma, parece que fica mais leve, né? Quando você começa a pensar que é para Deus que você está fazendo. E a sacralidade do trabalho, né? A importância do trabalho. Não é para o teu chefe. Se você começa a trabalhar para Deus agora, você está com certeza que é o mesmo chefe pela eternidade. Uma vez eu vou conversando com um amigo adventista, taxista, e ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, esse táxi é tão sagrado quanto a sala pastoral. Esse é o meu instrumento de trabalho, ele é sagrado. Porque eu faço isso diante de Deus. Quando a gente pensa assim, tudo muda, né? Tudo muda. Chegamos ao fim dessa lição. Espero que você tenha crescido um pouco mais no conhecimento da palavra de Deus. Tem muito mais coisa para a gente descobrir. A gente só deu aqui algumas leves pinceladas. E no final desse nosso encontro, eu gostaria de agradecer a você por nos acompanhar e queria orar por você e por sua família. Podemos orar? Querido e amado Pai, obrigado, Senhor, por essa bênção, esse plano maravilhoso que o Senhor colocou para cada um de nós, a bênção do trabalho. Ó Deus, se estamos falando aqui com algum amigo ou amiga que tem enfrentado uma dificuldade nessa área por desânimo, algum problema de relacionamento no trabalho, ou quem sabe não tem visto os frutos do seu esforço, ó Deus, que essa pessoa receba o refrigério do Espírito Santo. Ela perceba que há dignidade, há bênção em manter-se ativo. e que o Senhor abra portas para essa pessoa, oportunidades, dê a ela iluminação, criatividade para que ela entenda e exerça essa atividade na tua presença. Nos consagramos a ti e nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto